Eu acho que essa playlist vai dar muita treta. Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e eu estou aqui para perder alguns inscritos hoje. Gente, é o seguinte, nós vamos falar do capítulo 7 de Chesterton, Ereges, e hoje o assunto é espinhoso de todos os lados. Vai falar sobre bebida alcoólica, vai falar sobre livre-arbítrio e vai falar também sobre Eucaristia. Quando eu falei que a ortodoxia do Chesterton é católica, eu não estava brincando não, estava falando sério. Então vamos lá, vamos começar pela bebida, né? Eu vou contar um caos aqui para vocês, eu espero que vocês gostem. Minha mãe tem horror a bebida alcoólica. Não só a minha mãe, mas meus parentes no geral e eu também já tive horror para mim beber, colocar álcool na boca era pecado. Até que eu aprendi que não, que você pode beber, né? Então assim, é só ter limite, é só ter bom senso, é só ter caráter, né, queridos? É uma questão de caráter, não é uma questão de proibição, faz um faz, tá? Vamos lá. Ah, mas a minha mãe não admite, minha mãe não admite mesmo. E aí, esse é espinhoso e eu ri várias vezes porque eu falei, vou mostrar esse capítulo para minha mãe, para ela deixar as pessoas beberem em paz. Vamos lá, ele vai falar de Omar. E Omar tem uma história em que tem um bêbado, né? E aí, pelo que eu entendi, esse bêbado, está bêbado porque é para ele remédio, né? A bebida para ele é remédio. Então ele está ali tomando porque sem a bebida ele sente dor ou qualquer coisa do tipo. E aí eu lembrei da minha mãe de novo. Por quê? Minha mãe, se tiver algum problema de rins, assim, tá? Falando, não, tem que tomar a cerveja preta, porque a cerveja preta não sei o quê. Ou seja, tomar por causa de remédio não é pecado. Mas o Chester não vai falar que não, que isso que está errado. Você tem que beber quando você quer algo excepcional. Quando você está muito feliz e aí você quer beber. Porque você quer comemorar, entendeu? E aí ele fala que perigoso mesmo é aquele que depende da bebida como remédio. Porque para estar normal, você precisa da bebida. Quando você está bem e quer a bebida para comemorar, é uma coisa extraordinária. Aí ele dá o exemplo assim. Vou te dar um copo. Deixa eu até beber um pouco d'água aqui. Eu estou gravando muitos vídeos. Vou te dar um gole de um negócio que se você tomar, você pode cair desse prédio aqui que você vai sair voando. Aí você toma aquele negócio e sai voando. É uma coisa extraordinária. Você não vai querer fazer isso o tempo todo. Você tem mais coisa para fazer da sua vida, né? Agora, se você tem que tomar isso aqui para você enxergar. Você é cego. Toda vez que você tomar, você vai enxergar. Aí o que a pessoa vai ficar fazendo? Tomando esse negócio. Porque ela quer enxergar. Então, a bebida é perigosa quando ela é remédio. Quando você está triste e bebe para achar que vai ficar feliz. Ou quando você tem uma doença e você só melhora com aquilo e tudo mais. Lembrei da maconha, né? A questão do remédio. Pera lá. Não concordo com a maconha. Tenho que deixar claro. Porque no YouTube é difícil. E aí... Deixa eu voltar para cá. Aí ele vai falar que é muito mais fácil você controlar o que é extraordinário do que aquilo que oferece normalidade. Bebidas alcoólicas para pessoas saudáveis, como divertimento, é um uso muito mais apropriado e coerente do que usar para ter saúde. Então, está dado o recado aqui, mãe. Por favor. E aí, ele vai falar também que nessa obra desse Omar existe uma metafísica. Existe uma realidade, assim, de fé que é superior a tudo que as pessoas estão criticando. Aí tem que ler o texto e tem que conhecer também esse livro do Omar que eu não conheço. Mas ele vai falar o seguinte. A verdadeira objeção filosófica que um cristão poderia apresentar a religião de Omar não é, por certo, a de não conceder um lugar para Deus. Mas, sim, a de lhe dar espaço demais. Aí eu grifei. Por quê? Como assim? Como a gente dá espaço demais para Deus? Do que que Chesterton está falando? E aí? Você já pensou aí o que que é? Enquanto você está pensando, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Entendeu? Porque essa playlist está muito maneira. E aí é o seguinte. É de um teísmo terrível que não consegue imaginar nada, exceto a divindade. E nega completamente os elementos da personalidade e da vontade humana. Aí ele vai citar um trecho de um autor chamado Fitzgerald. E aí ele faz o seguinte. Qual que é esse trecho? A bola não questiona sim ou não. Mas vai aqui e ali conforme bate o jogador. E ele que a lançou neste campo, ele tudo sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Esse é o trecho. Um pensador cristão como Agostinho ou Dante se oporia a isso. Porque ignora o livre-arbítrio. Que é o valor e a dignidade da alma. Presbiterianos deste canal, me escutem. A contenda da alta cristandade com esse tipo de ceticismo, no mínimo, não é porque o ceticismo nega a existência de Deus. É porque nega a existência do homem. Gente. Ai meu Deus. Pensa no drama que é ler isso aqui. E pensa assim. Faz sentido. Né? Ai vamos lá. Só que ele fala isso aqui. E vai. É como se ele falasse isso e fosse embora. Né? Tipo assim. Mexi aí com os calvinistas. Mexi aí com o pessoal. Mas tá tudo bem. O que pra alguém, né? Pra mim, por exemplo. Pode ser uma bomba em cima da minha cabeça. Ele fala e parte pro próximo assunto. Só Jesus Cristo. Ai ele vai falar da questão da felicidade. Que não adianta a gente viver a vida no carpe diem. Carpe diem. É assim que fala. Essa coisa de vamos viver porque era o nosso último momento. Aproveite a vida como se fosse o último momento. Ele fala. Para com isso. Pelo amor de Deus. Vive a vida como se fosse eterna. Porque o momento de felicidade só tem significado quando ele traz a sensação de que você é eterno. Aquele momento, se ele é o último, vai te trazer desespero. Né? Olha só. De novo, gente. Todo capítulo tem isso. É um paradoxo do senso comum. E isso é brilhante. Né? Ele vai falar. A grande alegria traz em si o sentido da imortalidade. O próprio esplendor da juventude é a sensação de que há muito espaço pra esticar as pernas. Ele vai falar na questão da bebida de novo. E ele vai voltar. E agora ele vai falar da questão da Eucaristia. Ele vai falar o seguinte. Que Dionísio fez do vinho não um remédio, mas um sacramento. Jesus Cristo também fez do vinho não um remédio, mas um sacramento. Mas Omar o fez não um sacramento, mas um remédio. Festeja não porque a vida é prazerosa. Diverte-se porque não está feliz. Olha só. O Omar diz o seguinte. Bebei, pois não sabeis de onde vindes, nem porquê. Bebei, pois não sabeis quando nem aonde ireis. Aí ele vai traduzir. Ele vai dizer que é como se ele dissesse. Bebei porque as estrelas são cruéis e o mundo é tão sem propósito quanto um peão. Bebei porque não há nada que vale a pena crer. Nada por que lutar. Bebei porque todas as coisas se passam numa regularidade inóbil e numa paz nociva. Dessa maneira o poeta nos oferece a taça que está em suas mãos. E no altar morda a cristandade, altar morda a cristandade, acontece o seguinte. Tem outra situação, outro personagem, em cujas mãos também há um cálice de vinho. Ele diz. Bebei, pois todo mundo é tão vermelho quanto o vinho, tão carmesim quanto o amor e a ira de Deus. Bebei, pois já soam as trombetas da batalha e esta é a taça transbordante. Bebei, pois este é o meu sangue e o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Bebei, pois eu sei de onde vindes e por quê. Bebei, pois eu sei aonde ireis e quando. Por isso que eu falei que ele fala da questão da eucaristia. Porque ele aqui está tomando o cálice como sacramento. E é de uma riqueza que eu não consigo alcançar, como sempre. Então gente, este é o capítulo. Um capítulo lindo, muito bonito. Que completa a questão do outro capítulo em que ele fala de religiões também. E essa questão do livre-arbítrio é a mais incrível para mim. Essa coisa de dar tanto lugar a Deus. De duvidar do homem. É um ateísmo da humanidade. Você não crê que exista alma ou que exista liberdade. E essa frase é incrível, né? É um ceticismo que não nega a existência de Deus. Mas porque nega a existência do homem. Agora falando sério. Quando a gente tem coisas muito fixas na cabeça. E a gente não se deixa convencer de forma nenhuma. A gente fica muito estagnado no pensamento. E na busca pela verdade. Naquele espírito de que verdade conhecida é verdade obedecida. A gente precisa se gastar mesmo. Porque olha bem. Só vou falar isso aqui e vocês vão me entender. A questão de livre-arbítrio e predestinação calvinista. É basicamente apoiada em Agostinho. Quem lê as obras de Calvino vai ver o quanto ele se apoia em Agostinho. E aqui eu tenho um livro que traz Agostinho, Santo Agostinho, como alguém que desprezaria a falta de livre-arbítrio. Você está me entendendo? Quando você enxerga que existem duas possibilidades de usar o mesmo autor para falar coisas diferentes. Você tem dois caminhos. Você faz de conta que não viu. Não lê as obras de Santo Agostinho. Não lê as obras de Calvino. Não lê mais nada sobre isso. E segue a vida. Ou você que está buscando a verdade e fala como dois autores estão falando coisas diferentes a respeito de um autor só. Você precisa buscar e ler. Então assim, é só uma questão de disposição. A disposição que pessoalmente eu tenho de investigar como o Chanceton está falando isso. Como que Santo Agostinho está sendo usado por duas pessoas para falar coisas tão diferentes. E isso é uma coisa que uma amiga minha me ensinou chamada honestidade intelectual. Como que você vê e deixa para lá? Que mulambo é esse? Quem já leu aqui Sorte Anjos sabe do que eu estou falando. A vida intelectual é uma busca pela verdade. Ela não é uma estagnação. Ela não é um passo no escuro. É um trabalho. Quantos livros a gente tem sobre trabalho intelectual? Gastar a vida nessa situação aqui. Gastar a vida que eu falo não é a vida inteira. É gastar o fôlego para investigar um paradoxo. Investigar uma contradição. Porque o meu pensamento não vai ficar tranquilo enquanto eu não investigar. Certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais longo, mas é porque eu resolvi falar um pouco sobre meu posicionamento em relação a isso. E para quem ficou curioso, continua seguindo o canal. Uma hora eu vou parar para falar sobre isso. Uma hora eu vou trazer os textos. Uma hora eu vou fazer porque eu estou escrevendo. Estou fazendo algumas preparações interessantes a respeito desse estudo comparado que eu comecei a fazer a respeito da doutrina católica e da doutrina protestante. Quem me acompanha sabe disso. Então uma hora essas coisas vão aparecer aqui com um pouco mais de cuidado, um pouco mais lapidada do que um comentário como esse. Então um abraço para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.